Bem-vindos ao Caça Barato, eu sou o Paulo e hoje nós voltaremos ao mundo das utilidades domésticas. Pois chegou a vez de produtos excelentes com preços que cabem no bolso. Eu estou na loja Armarinhos Fernando, que é uma loja que dispensa apresentações, mas vocês podem reparar que hoje está um pouco diferente. Mas já já eu explico melhor, bora para o vídeo, porque tem muito preço para mostrar para vocês aqui hoje. E enquanto vocês vão vendo aqui os primeiros itens, que são essas porcelanas, tem algumas tigelinhas aqui bem legais, isso já vai dar um pouco a dinâmica do vídeo para vocês. Tem muita coisa mesmo para mostrar, mas aquele recado inicial sempre é que todos os dados dessa loja você encontra na descrição do vídeo. Eu estou aqui na Armarinhos Fernando, então quem é de São Paulo já sabe que eles têm várias filiais, então são várias lojas espalhadas pela cidade, não só pela cidade, mas pelo estado também, tem algumas outras lojas. Mas lembrando sempre que tudo fica na descrição e no final do vídeo eu mostro um pouquinho melhor sobre essa loja aqui que eu estou. Como sempre, como vocês podem ver aí, o preço sempre aparecendo na tela. E essa partezinha aqui dessas tigelas está bem legal, com esses acessórios todos aí de porcelana, para dar uma cara muito legal e a tônica desse vídeo vai ser isso, produtos legais e produtos que cabem no bolso. Bom, e quem está acostumado com os vídeos na Rua 25 de Março está vendo que hoje está diferente mesmo, justamente porque eu estou aqui na loja da Moca, que é uma loja que eu vim recentemente para mostrar brinquedos e eu acabei gostando muito, por isso que eu voltei aqui. Então vocês podem ver que é uma loja bem diferenciada e agora no decorrer do vídeo eu vou explicando para vocês o que eu mais gostei daqui. E continuando aqui nesse cantinho, agora a gente vai ver preço de copo, porque copo eles têm de tudo que é tipo, que você precisa, claro que eu só vou passar por alguns, mas vocês podem ver que esse cantinho, que é o mesmo cantinho das porcelanas, tem uma parte e um destaque muito legal para copo aí, que com certeza algum vai caber no seu bolso. E uma coisa importante de vocês saberem desde já, enquanto a gente vê os primeiros modelos aqui, que é esse de caveira, que o pessoal procura bastante, está num preço legal, até vocês viram que eles deram uma reforçada no estoque desse produto aqui. E um recado importante é que eu acabo ficando sempre muito empolgado aqui para mostrar alguns produtos para vocês, como esse copo aqui, ele não é tão grande, você pode ver pelo tamanho da minha mão, mas o jogo com meia dúzia sai R$ 9,90, então ele já vem aí nessa embalagem, já está tudo bem preparado, assim como esse aqui também é um jogo de meia dúzia, é aquele de cerveja tulipinha menor, mas ele já é um pouco mais caro. Mas como eu ia dizendo, como eu me empolgo muito, eu acabei dividindo em dois vídeos, porque eu acabei mostrando muita coisa aqui, então está saindo esse vídeo agora, e como já dizia o nosso querido Chaves, na semana que vem, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, sai a segunda parte, então está bem completa mesmo, vai ser dividido nesses dois vídeos, e claro, aquele recado também para todo mundo que está vendo depois, tem a playlist lá no canal de utilidades domésticas, então isso está na playlist de utilidades domésticas, e você pode ver os dois vídeos, assim como todo tipo de loja que eu já filmei com esse tipo de produto. Aqui o nosso clássico, classiquíssimo copo americano, que aqui em casa não pode faltar também, e nessa linha muito, muito bem, muito bonito mesmo, pelo menos eu achei esse copozinho aí de licor, que é um copo pequeno para você tomar um licor, um shot, então aqui nunca tem erro, né, você sempre acaba encontrando alguma coisa muito boa com um preço muito bom. Até aqui aproveitando o estilo americano aí, com as coisas cameladas, são esses potinhos, e como vocês podem ver também, tem de todo tipo de tamanho, e de todo tipo de preço também, todos com tampa. Não teve como não dividir o vídeo em dois, porque andando por esses corredores aqui, são realmente muitas opções, isso que eu só estou falando da parte de produtos para casa. E agora a gente vai ver um pouquinho da parte de organização aqui, que vocês gostam bastante, então todas essas caixinhas organizadoras, caixas de acrílico, eu vou dar uma atualizada no preço de tudo aqui para vocês. Há pouco tempo atrás, na verdade, eu mostrei a loja Atef, que é uma loja que muita gente gosta, que eu também gosto particularmente bastante, eu foquei bastante nesse tipo de produto, em produtos de organização, caixas e tudo mais, só que lá tem uma desvantagem, porque tem a compra mínima de R$300, e Armarinhos Fernando, como muitos de vocês já sabem, não tem compra mínima, e o preço é muito parecido, então acaba sendo uma grande vantagem. No outro vídeo eu explico melhor, que eu acho que a vantagem de lá é para quem não quer pegar muita muvuca, para quem quer fazer uma compra mais tranquila, se você já vai gastar mais de R$300, os preços são bem parecidos, mas aqui tem a vantagem de ser um monte de coisas, você encontrar muita coisa também, e não tem como, né? Quem conhece Armarinhos mesmo sabe que eles têm preço muito competitivo, como vocês estão vendo aí, esses tipos de caixinhas, são todas de acrílico, são todas muito bem acabadas, e todas com muita durabilidade, e o preço, às vezes, até como esse aqui, que é para você guardar a sua maquiagem, pode até não parecer tão vantajoso assim, mas a gente está falando de custo-benefício, porque você pode ver que é um produto já com plástico muito mais duro, já muito mais durável, que às vezes acaba valendo bastante o investimento. Então, eu quis dar essa primeira passada aqui, e eu tenho que confessar para vocês que quando eu saí da loja, a loja já estava cheia, e eu acabei me arrependendo, porque eu estou precisando muito comprar uns potes como esse aqui, para colocar na geladeira, que sejam potes transparentes, porque em casa está virando motivo de briga, às vezes eu coloco alguma coisa no pote colorido, e esqueço que essa coisa está lá dentro da geladeira, só vou ver um tempo depois, depois que já está quase estragando, por isso que agora, como dono de casa, eu vejo muito o valor de ter o máximo possível de potes transparentes, principalmente aqui na minha geladeira, para não poder perder nada, e acabar se perdendo no limbo ali, daqueles potes que ficam no fundo. E esses daqui que vocês estão vendo agora, nada mais são do que um pouquinho mais dessa sessão, que eu vou explorar no próximo vídeo, então eu só estou dando uma palhinha para vocês, como não coube tudo em um só, na semana que vem, eu me aprofundo um pouquinho mais nesse tipo também, de caixa organizadora. E fica até aquela dica aqui, para você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscrever no canal, e ativar as notificações, porque toda semana tem dois vídeos, e muita novidade de lojas, aqui para vocês verem preço. E já virando aqui, um destaque muito bom, é dessa panela de pressão da Clock, que ela tem 4,5 litros, aí é um tamanho padrão, tinha uma aqui fora da caixa, então eu estou conseguindo mostrar legal para vocês aí, para vocês verem a qualidade, e recentemente eu fiz uma pesquisa por essa, mesmíssima na internet, e a mais barata que eu achei, estava 110 reais, então aqui você já leva na hora, e paga mais barato. Assim também como esse aqui, pelo menos aqui em casa, é um outro item indispensável, e a minha já está bem velhinha, que é aquela sanduicheira, que você coloca aquele pãozinho de forma, junto com aqueles frios ali, e já fica tudo excelente, sem sujar muita louça. E aqui um produto que eu achei muito curioso, que são essas canecas térmicas aqui, que são naquele melhor estilo de copo Stanley, que é uma coisa que fez bastante sucesso, faz até hoje, o pessoal procura bastante, e se você for comprar o da Stanley, ele custa 10 vezes o preço. Aí eu fico me perguntando, e é uma pergunta sincera, será que tem 10 vezes a diferença? Eu acredito que o da Stanley seja melhor, mas você pegar um produto, que custa mais de 200 reais, com um de 24, acaba sendo uma diferença, muito gritante no preço. Por falar em preço, dessa aqui acabou não aparecendo, mas essa jarra térmica, transparente aí, toda estilosa, ela custa 99 reais, e ela tem 1.8 litros. E do mesmo tamanho, só que já toda de inox, essa daqui custa 62 reais. Nesse etiqueta acabou ficando de fora, mas não tem problema, eu falo aqui para vocês. Eu não gosto muito de falar preço durante o vídeo, mas pior do que não falar, é vocês ficarem sem saber o preço de cada item. E aqui um outro que eu achei bem curioso, só que dessa vez, vou ser sincero para vocês, que do lado negativo, porque é um ralador de plástico. Eu não sei se isso vai ter muita durabilidade, ou se vai funcionar muito bem, para ralar alguma coisa um pouquinho mais dura, então, sei lá, achei, eu não compraria. E aqui uma coisa muito legal, que é um porta-bolacha. Para você que come aquela bolacha ali, não acabou o pacote, e deixa ela no armário, quando você vai pegar ela já está murcha, achei uma grande tecnologia de um produto simples, que eu ainda não tinha encontrado aqui, nessas minhas andanças, por utilidades domésticas, achei que valeria a pena mostrar. Vamos sair um pouquinho aqui dos plásticos, daqui a pouco eu mostro mais alguns, porque aqui do lado, tem uma parte que vocês podem ver, que está bem concorrida, que são justamente as canecas. E dá até para vocês entenderem, o porquê que está tão concorrida, porque vocês podem ver, que preço também aqui, são muito bons. Então, desde R$3,99, R$5, você tem caneca, para tudo que é tipo de bolso, e a grande maioria, para quem está com um bolso curto aí, você vai fazer aquela visita, quer presentear alguém, a caneca acaba sendo sempre interessante, para você que quer, dar aquela lembrancinha, ou para você que quer presentear mesmo, quer complementar em algum presente, alguma cesta, alguma coisa, e aqui, tem muita coisa, por preço muito bom, e tem algumas, até como essa próxima aqui, que eu achei muito bonita, acho que valia a pena. Eu só não compro, porque aqui em casa, já está entupido de caneca, porque quando a gente mudou, muita gente deu de presente, até por isso, que eu deixo a dica aí. Pode dar de presente, mas, se certifique, se a pessoa já não tem, pelo menos, 30 canecas. Tá, eu sei que eu fui exagerado, nas 30 canecas, mas eu garanto para vocês, que aqui tem mais de 10, então, realmente, eu não aguento mais ver caneca, aqui na minha frente, por isso, que eu não levei nenhuma daqui. Bom, talheres também tem coisa legal, mas eu vou focar no próximo vídeo, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar um pouquinho, de facas para vocês, enquanto vocês veem a faca, chega aquele momento, que eu não posso esquecer, que é pedir para você, que está gostando do vídeo, que acha que o conteúdo, está sendo relevante, deixar aquele like, porque isso ajuda demais, o YouTube a entender, que esse conteúdo, realmente é relevante, e poder mandar, para mais pessoas. É sempre um trabalhão, mostrar tudo dessa forma, com preço, então, o seu like, acaba ajudando, é sempre importante de lembrar, porque muita gente, gosta muito do vídeo, comenta, mas acaba esquecendo, de deixar aquele joinha, mas, recados à parte, já vamos aqui, para a próxima sessão, porque ainda tem muita coisa, para vocês verem. E aqui, é aquela vassourinha da promoção, aquela clássica, mas que você leva, por apenas R$4,99, então, por menos de R$5, você acaba levando a vassoura, achei que valia a pena mostrar, porque é um preço, realmente, muito bom. E agora aqui, vou mostrar para vocês, algo, que é o novo queridinho, aqui de casa, que é justamente, esse mope aqui, na verdade, ele não é um mope, ele é mais um rodo, do que um mope, e ele tem esse reservatório de água, então, você vai passando, ele já vai molhando ali, é muito mais prático, faz a gente ganhar um tempão aqui, e eu quis dar um destaque especial, porque realmente, aqui em casa, a gente está super feliz, com a nossa nova aquisição. Bom, e já que a gente está, nesse momento dica, eu quero mostrar para vocês, esse produto aqui, e só porque eu vi aqui, eu achei que valia a pena compartilhar, eu nunca mostro produtos assim, porque, produtos de mercado, tem muita volatilidade de preço, mas, esse aqui também, é um desengordurante, que a gente está usando em casa, e ele é simplesmente maravilhoso, e a gente acaba usando ele, para praticamente tudo. Só fica a minha reclamação aqui, com o Armarinhos, por conta do preço, porque aqui ele está R$8,50, e no açaí, você compra 2 por R$12, então, vale mais a pena comprar lá, mas ele é maravilhoso, ele limpa muito bem, e aqui em casa, aquela coisa, tem alguma coisinha, gordurada, manchada, a gente já coloca ele, para trabalhar aqui, e funciona super legal. Mais momento dicas à parte, vamos voltar aqui, para os produtos, mas a propósito, vamos aproveitar esse ensejo, eu quero que você, deixe aí nos comentários, se você já conhecia, esse zap, que eu mostrei agora, e se não conhece, qual que é, o produto, que você usa aí na cozinha, para tirar, aquela gordurinha chata, que fica impregnada. Pode não ser produto, eu sei que muita gente, faz algumas misturas, mas compartilha com a gente, quem sabe, acho que eu vou criar aqui no canal, o momento de dicas, para a gente poder, compartilhar um pouquinho, de experiências aí. E vamos seguir andando aqui, porque a gente ainda tem, bastante coisa para mostrar, mas com essa geral da loja, eu acho que vocês conseguem, entender, o porquê que eu falei, lá no começo do vídeo, que eu gosto, muito dessa loja, e que agora, eu vou vir, mais gravar aqui, na Moca, do que na 25 de março. Então, vocês estão vendo aí, agora eu vou passar, por alguns utensílios, mesmo domésticos aqui, auto-explicativos, para vocês verem preço, mas como eu ia dizendo, aqui é muito mais amplo, é muito mais espaçoso, e não está tão longe, da Armarinhos, da 25 de março. Então, com relação, se você vem de longe, e vem só para Armarinhos, eu recomendo, você vir para essa loja, porque ela é muito mais espaçosa, e quem conhece, essa loja sabe, que qualquer Armarinhos Fernando, é muita fila, é muita gente, isso aqui não foge, não tem como, qualquer loja deles, é assim, mas aqui, você pode ver, que os corredores, são mais largos, você tem mais espaço, para andar, claro que, um pouquinho mais tarde, sempre fica mais cheio, mas, vale a pena. Tudo tem suas vantagens, e desvantagens, a loja da 25, tem a vantagem, de você já estar, lá, na rua 25 de março, então, tem várias lojas, muita coisa, lembrando que, tem playlist no canal, só de lojas, que eu já visitei na 25, mas, aqui, na Moca, tem a vantagem, de ser uma loja, realmente, muito mais ampla, e uma outra coisa, também, que eu não comentei, é que o estacionamento, deles, aqui, é bem legal, é bem grande, também enche, se você chegar, muito tarde, mas, vocês podem ver aí, que já é um estacionamento, bem melhor, e você já consegue parar, aí, é você ver, as vantagens, e as desvantagens, também. Vamos voltar aqui, para os plásticos, para ver, mais algumas coisas, mas, como eu ia dizendo, sempre vale muito a pena, estar na 25, pela variedade, de lojas, mas, se você só precisa, de alguma coisa rápida, acaba valendo a pena, você vir aqui, na Armarinhos Fernando, seja a da Moca, ou seja, a que está mais próxima, de você. Eu moro, no bairro do Ipiranga, então, tem uma aqui, pertinho de casa, mas, como todo bom, trabalhador brasileiro, o dia que dá tempo, mesmo, de fazer visita, de fazer compras, na verdade, é, no domingo, então, eu prefiro a da Moca, porque ela abre de domingo, coisa que, aqui tem aqui perto de casa, 25, também abre de domingo, e é sempre que eu recomendo, você que não quer pegar, muita fila, independente da loja, que você vá, mas, enfim, acho que por hoje, vocês conseguiram acompanhar, aí, um pouco do que eu queria, lembrando que, na semana que vem, tem a segunda parte, então, fiquem de olho, aí no canal, mas, como sempre, como é clássico, aqui já, agora vocês estão vendo, aí na frente, a frente da loja, então, essa é a loja da Moca, inclusive, tem um açaí, do outro lado da rua, que eu não mostrei, mas, até falando daquele produto, se de repente, você precisa fazer compra também, vai vir para a região, já consegue fazer tudo, de uma vez, mas, está aí a frente, espero que vocês tenham gostado, meus recados, já estão dados, já pedi para se inscreverem, para deixar like, agora, o que eu só tenho a fazer, é agradecer demais, para quem acompanhou, o vídeo até aqui, valeu mesmo, obrigado, e até o próximo vídeo. e aí, Obrigado.